Salve, Angélica Formosa, Gloriosa, Fulgante e Imortal Orgulho dos Filhos Teus, Então querido, Abençoado por Deus Teu labor assegura o sucesso Na marcha firme para o progresso Avante, Angélica, avante Pela estrada da vitória O teu povo triunfante Há de conduzir-te a glória Louvamos os valentes peroneiros Os primeiros a brindar Tua grandeza Angélica é a vida que encanta Uma obra da Mãe Natureza Avante, Angélica, avante Pela estrada da vitória O teu povo triunfante Há de conduzir-te a glória Tu és uma cidade alviçareira A primeira em nosso coração De gente amiga e hospitaleira Fruto de uma boa miscigenação Avante, Angélica, avante Pela estrada da vitória O teu povo triunfante Há de conduzir-te a glória É a riqueza do teu solo que garante O futuro cheio de esplendor Angélica, Angélica, avante Pela estrada da vitória O teu povo triunfante Há de conduzir-te a glória O teu povo triunfante Há de conduzir-te a glória